Um rapaz ganha um animal de estimação diferente de tudo que já vimos. Mas existem três regras que não devem ser quebradas, senão eles viram monstros perturbadores. Sejam bem-vindos a Protocolo Will e hoje irei falar de Gremlins e 11 curiosidades que você não sabia. Se você já for um inscrito, agradeço de coração por sempre estar presente no canal e sei que irei receber o seu like. Para você que é novo no canal, seja mais do que bem-vindo e sinta-se à vontade comentando, dando seu like e se inscrevendo caso o vídeo agrade e goste do nosso conteúdo. Chega de falatório e vamos para as 11 curiosidades de Gremlins que você não sabia, com um bônus no final do vídeo. O set de filmagens onde a cidade de Kingstall Falls foi criada é o mesmo onde foram realizadas as filmagens para o filme De Volta para o Futuro de 1985. Ambos os filmes foram filmados no Black Lot dos estúdios da Universal. Black Lot é uma área permanente atrás dos estúdios de filmagem. Um dos grandes problemas para se lançar um filme é encaixar ele em alguma data específica para que não seja prejudicado por outro filme lançado no mesmo dia. Curiosamente, Os Caça Fantasmas foi lançado no mesmo dia que os Gremlins no cinema. Felizmente, os Gremlins foram bem nas bilheterias, ficando em segundo lugar, perdendo o posto de primeiro lugar apenas para os Caça Fantasmas. O Gremlins faturou 213 milhões de dólares, com um orçamento de apenas 11 milhões de dólares. Algo muito engraçado envolveu o produtor executivo Steven Spielberg, o diretor Joe Dent e o estúdio de filmagem. Em certo momento, os executivos acharam que o filme tinha muitos Gremlins e sugeriu que mais da metade fosse retirado do corte final. Spielberg, então, em um humor característico dele, sugeriu que tirassem todos os Gremlins e mudasse o nome do filme para Pessoas. Durante uma entrevista, o ator Zack Galligan contou que, como não houve computação gráfica na época do filme, todos os Gremlins foram feitos por animatrônicos e cada um custava em torno de 40 mil dólares, o que causava um certo constrangimento quando todos os carros saiam dos estacionamentos, porque os seguranças paravam todos os carros e revistavam os porta-malas para terem certeza de que ninguém estava roubando os Gremlins. Na época, Steven Spielberg assistiu diversos curtas de Tim Burton e pensou que seria uma boa colocá-lo para dirigir o filme dos Gremlins, mas ele desistiu da ideia por perceber que Tim Burton não tinha experiência suficiente para dirigir um longa-metragem. Por serem menores e bem frágeis, os bonecos Gizmo eram odiados pela produção do filme, e para realizarem um ritual para descarregarem a raiva, uma cena foi incluída ao filme, onde os Gremlins penduram Gizmo em uma parede e atiram dardos nele. A produção criou uma lista de coisas horríveis para fazer com o Gizmo, e essa era uma delas. O que não é frágil é o Funko Pop do Gizmo e dos Gremlins, e esses vocês precisam ter na estante, na cômoda ou na mesa do escritório. São vários modelos que estão aparecendo para vocês aí na tela. Só não esqueçam das regras, hein? Então deixem aí nos comentários se lembram delas exatamente. E adquira seu Gizmo ou Gremlin hoje mesmo. Estou deixando o link para adquirirem no comentário fixado desse vídeo. Lembrando que, ao adquirirem, estarão ajudando o canal também, o que é muito importante, e isso é algo que eu sempre vou deixar bem claro para vocês. Então, compre o seu Gizmo ou Gremlin já! A relação entre o produtor executivo Steven Spielberg e o roteirista Chris Columbus foi tão proveitosa que eles trabalharam em outros filmes a partir de Gremlin. Entre eles, Os Goonies, que vai ganhar um vídeo no canal, então se inscreve aí, e O Enigma da Pirâmide, que foi ideia de Chris Columbus. Alguns filmes foram cruciais na regulamentação no que diz respeito aos conteúdos adequados para cada faixa etária. Em 1984, isso ganhou muita força nos Estados Unidos, após o lançamento de Indiana Jones e o Templo da Perdição, e Gremlins. Esses foram dois filmes que foram cruciais na criação do selo PG-13, que seria um selo para filmes impróprios para crianças menores de 13 anos. Na época, muitos achavam que os filmes eram violentos demais para uma classificação livre, porém não tão violento para uma classificação R, que seria restrição para menores de 17 anos. Então, criaram o selo PG-13 para preencher essa lacuna de classificação. Um dos motivos para existir a regra de não expor eles a luzes brilhantes foi que, em 1984, o diretor não tinha tantos recursos de efeitos especiais para filmar os fantoches animatrônicos. O modo de camuflar o problema e disfarçar o baixo custo de efeitos especiais foi gravar à noite. Resumindo, mantiveram os monstrinhos no escuro para esconder problemas de efeitos especiais. Não sei se todos lembram ou chegaram a ver, mas no final dos anos 90, um bicho de pelúcia chamado Furby vendeu milhões de unidades mundo afora. E até pouco tempo atrás, novas versões dele foram produzidas. Pois bem, o Furby foi inspirado no Gizmo, esse bichinho lindo e maravilhoso que vai arruinar o seu Natal. E quem fez a voz do Gizmo foi Howie Mandel, que precisou gravar seu diálogo em vários idiomas para diferentes territórios. O diretor disse que uma das razões para o filme ter ido tão bem no exterior é que eles ajustaram partes do filme para cada país. Como, por exemplo, na Alemanha, onde nos bares eles cantavam canções sobre cervejas alemãs e usavam referências locais. Para você que sempre fica até o finalzinho e sempre dá uma moral que merece ser recompensada, aqui vai uma curiosidade bônus para você. Não sei se lembram do Sr. Jones, este senhor aqui. Ele é nada mais, nada menos que a lenda da animação Chuck Jones, que foi um cartunista, animador, diretor de cinema, produtor, roteirista e lembrado pelos trabalhos como os curtas dos Looney Tunes e Mary Melodies, da Warner Bros. Só para facilitar a vida de vocês, alguns personagens nessa turma incluem Pernalonga, Patolino, Papaléguas e entre os períodos de 63 e 67, ele esteve à frente das animações de Tom e Jerry. O homem foi um monstro e fez uma participação especial no filme dos Gremlins. Além dessa aparição, tivemos essas participações também, Steven Spielberg dando uma volta nessa cadeira de rodas toda paramentada e não menos importante, tivemos o compositor Jerry Goldsmith na cabine telefônica. E o filho da mãe até dá uma olhadinha para a câmera. Essas coisas não tem preço. E essas foram belas e lindas 11 curiosidades do filme Gremlins que você não sabia. Espero de verdade que tenham gostado. E sabem, né? Aquele like e inscrição vai ser sempre bem-vindo e ajuda bastante. Um abraço a todos, muita saúde e até mais e tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma